Olha pessoal, se você está com um problema aí no seu Windows 7 e você não quer formatar, perder os seus arquivos, seus programas, ou você não tem condições de levar para uma assistência e você precisa resolver rapidamente aí o seu sistema operacional, precisa voltar a funcionar, você tem trabalho para fazer, enfim. Eu vou falar hoje, pessoal, do Windows 7, como que você pode tentar reparar o sistema operacional sem necessariamente formatar, tá? Então é um método bem bacana, bem eficaz, que dá para você fazer. Eu separei dois vídeos que eu tenho aqui no meu canal, eu vou mostrar as partes, o passo a passo que você tem que fazer, tá? E você tenta aí, tomara que dê certo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só fazer a introdução aqui antes. Todo sistema operacional, seja ele o Windows 7, Windows 10, Windows 8, ele tem uma tela de reparação. Então nesse vídeo aqui, eu ensino como que você entra na tela de reparação do Windows 7, tá? Para você poder acessar ali a parte de reparação. Então vamos assistir junto. Assim que chegar na parte que eu quero ali, eu pauso e coloco outro vídeo, beleza? Fala, pessoal, beleza? Bom, pessoal, estou aqui com um computador com o Windows 7 e se você precisa acessar a tela de recuperação dele, para fazer procedimentos para recuperar o Windows 7 e você não sabe como que acessa a tela dele, eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, tá? Mas antes, pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal para poder ajudar aí o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, eu vou desligar aqui a máquina, vou desligar a máquina. Primeiro passo, desliga a máquina totalmente, tá, pessoal? Eu vou esperar ela fazer, desligar por completo, né? Esperar a ventoinha parar de rodar, tudo certinho. Esse procedimento serve muito no Windows 7, tá, pessoal? Serve no Windows 7 e tanto se... Deixa eu avançar aqui. Se você desligar por completo, você vê que realmente o desligamento está com problema. Vou ligar aqui a máquina novamente. Então assim, pessoal, você desliga a máquina por completo, beleza? Vai e desliga. Deixa ela parar totalmente, a ventoinha. Agora você vai ligar a máquina novamente e vai correndo ficar apertando o F8 no teclado, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Liguei, você já vai apertando o F8 no teclado aí, ó. Vai apertando o F8. Assim que ligar, tá, antes de entrar no sistema aqui, ó. Aperta várias vezes mesmo. Beleza, pessoal, apertando o F8, ó, vou adiantar para não ficar muito aqui. Você vai clicar aqui em reparar o seu computador. Vai clicar aqui, beleza? E aí quando você clicar em reparar o seu computador, você continua, ele vai entrar para essa tela aqui, ó. Aqui você é só seguir, tá, pessoal? Você clica aqui em avançar, tudo certinho. Aqui não tem segredo. Se o seu Windows tiver senha, pessoal, você vai precisar colocar a senha aqui. Se o seu Windows entra sem senha, então você deixa em branco e dá ok. Beleza? Ó, então você continua. Aí é esse ponto aqui que eu quero, tá, pessoal? Existem várias formas aqui de você tentar recuperar. Uma das formas que eu acho mais eficiente, pessoal, é através do prompt de comando. Então você chegando nessa tela aqui, você entra aqui no prompt de comando. E eu vou te passar outro vídeo que mostra o que você tem que fazer quando você clicar aqui no prompt de comando. Aí você vai fazer. Se por acaso, pessoal, o prompt de comando não funcionar, depois você pode tentar restaurar a ação do sistema aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse. Aqui é bem simples, ele vai encontrar um ponto de restauração e você volta o computador no estado anterior, se encontrar um ponto de restauração, tá? Mas o que eu vou ensinar aqui é o que eu mais gosto, que é o prompt de comando. Então você vai clicar aqui, ó, beleza? Vai clicar aqui nessa opção prompt de comando e vai abrir o prompt. Agora eu vou te mostrar o vídeo do passo a passo que você tem que fazer no prompt, tá? Eu já deixei separado e vou aqui direto pro prompt, ó. Pro prompt, ó. Tá vendo? Então vamos deixar aqui na parte do prompt, ó. Vamos lá. Pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai achar onde que está o seu diretório, tá? Onde que está a sua instalação do Windows. Então a primeira coisa que eu falo aqui, pessoal, você tem que achar qual letra o sistema atribuiu pro seu Windows. Tá? Então presta atenção nisso que é bem importante. Eu vou até voltar aqui. Beleza? Aí aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai achar onde que está o seu diretório, tá? Onde que está a sua instalação do Windows. Então primeiro você vai apertar o DIR porque eu estou aqui no X, tá vendo? Não é. Porque apareceu um monte de coisa. Então eu vou mudar pro C, ó. C dois pontos. Mudei, ó. O X virou C. Agora eu vou colocar DIR de novo. Não apareceu nada, tá vendo? Que é um reservado do sistema. Então eu vou colocar D. O seu pode ser diferente do meu, tá? Mas você já vai ver já, ó. D. Aí você vai dar DIR. Isso, ó. Tem que aparecer essas duas pastas aqui, ó. Então tem que aparecer essas duas pastas aqui, pessoal. User e Windows. Tá vendo? Onde eu estou apontando ali com o dedo. Se não for o D, você tenta E, E, F, até você achar essas duas pastas. Porque é dentro do diretório DIR que você vai ter que aplicar o comando, tá vendo? Não sei se eu consigo mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Dentro aqui, ó. Do DIR. Tá vendo? O que muda aqui, ó. Dá pra ver com o cursor, né? Então vamos avançar. User, Windows, Programa Firing. Aí você está dentro do Windows, tá? O meu está no B. O seu pode estar no C. O seu pode estar no E, no F. Vai tentando até você achar essas pastinhas aqui. Chegou nessas pastinhas, pessoal. Você vai aplicar o comando aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro comando é esse aqui. CFC. Espaço. Barra. Scanal. Scanear agora. Beleza? Você dá o ENTER. Vamos aguardar aqui. Agora é só você aguardar, tá? Deixa eu pausar o vídeo aqui e já volto. Lembrando, pessoal. Voltei aqui rapidamente que esse processo pode demorar um pouquinho, tá? Então tem que ter paciência que pode demorar mesmo. Beleza, pessoal. Agora você vai... Ó, pessoal. Você tem que digitar certinho, tá? CFC. Espaço. Barra invertida pra aquele lado ali direito. Esse canal. Se digitar uma palavrinha errado ali, não dá certo. Então esse é o primeiro processo. Ele acabou de fazer aqui, tá? Então agora eu vou te ensinar. São vários comandos que você vai ter que dar em sequência. Depois que você deu o escanal e ele fez a verificação, você vai fazer o segundo comando aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai aplicar um outro comando também que é um pouco demorado, tá? C-H-K-D-S-K. Isso acaba sendo até mais demorado que o outro. Ó, barra. C-H-K-D-S-K espaço barra F espaço barra R. Aí você vai dar o S no seu teclado e dar um Enter, autorizando a abertura do volume. Isso aqui não tem perigo, tá, pessoal? De perder arquivo, essas coisas não, tá? Então pode ficar tranquilo. É um processo de reparação muito corriqueiro em assistências técnicas. Bom, agora, pessoal, são geralmente cinco estágios, tá? Então a gente vai esperar um pouco aí que pode demorar. Às vezes pode demorar até horas, tá? Vai depender muito aí do estado do seu HD, do seu sistema, ok? Então vamos esperar. Assim que acabar vai ter mais um último comando. Aí a gente já é pra resolver, beleza? Então vamos aguardar aqui. Esse estágio cinco aí, pessoal, é um dos mais demorados, tá? Só pra informar pra vocês. Bom, pessoal, acabou, tá vendo? Como eu sei que acabou, que agora ele fica piscando aqui. E agora pra gente dar o checkmate, a gente vai digitar esse comando aqui, ó. B-C-D-G-T. B-C-D-G-T, espaço, barra, barra invertida pra cá, né? Value. Tá vendo? Vai fazendo com calma. Porque esse daqui é um pouquinho grande. Agora você vai dar esse conchete aqui, tá vendo? Esse símbolo que tem um tracinho aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Clicando com o Shift, você aciona ele, esse de cima aqui, ó. Você vai digitar default, tá? Agora você fecha ele, né? Fechou ele, espaço, trunca, trunca, tá vendo? T. Um pouquinho chato mesmo, tá? Que é o mais estranho. Trunca te memore. Ó. Trunca te memore. Aí você vai dar o Enter. Tá vendo? Aqui deu um erro. Porque tava tudo ok. Mas você dá isso daí porque o seu pode ser que dê certo, tá? Que ele corrija. Faz todos esses comandos aqui, beleza? Aí agora, pessoal. Pessoal, agora você vai digitar exit. E vai sair. Aí você pode clicar em continue. Aí chegando aí, pessoal. Aqui eu tô fazendo no Windows 10. O Windows 7 é diferente. Mas o comando é o mesmo. Aí você dá o exit lá. Fecha. Reinicia a máquina. É pra resolver, tá, pessoal? Se por acaso, ó. Fica aqui comigo que vai ter um bônus. Se por acaso não resolver esse método. Você tenta fazer o seguinte, tá? Isso aqui é muito bom. Pode ser que já resolva. Mas se por acaso não resolver. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Lembra lá no começo do vídeo. Que quando a gente apertou F8 no Windows. Ligou o computador, apertou F8. Entrou na tela de reparo. Se não der certo, pessoal. Você clica aqui, ó. Restauração do sistema. Certo? Clica aqui em restauração do sistema. Olha aqui. Nessa opção. E faz esse procedimento aqui, ó. Que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Quando você clicar em restauração do sistema. Ele vai ir pra essa tela. Agora presta atenção. Beleza? É o que acontece. Ele entra aqui no modo de restauração do sistema. Você clica em avançar. E ele vai achar aqui um ponto de restauração. Geralmente o Windows... No Windows 7, pessoal. Tem uma caixinha de seleção aqui embaixo. Onde eu tô com o meu cursor amarelo ali. Você ativa ela. Porque aparece mais opções aqui, tá? Opções pra você fazer. Ok? Então vamos voltar aqui rapidamente, ó. Clica em avançar. E ele vai achar aqui. Clica em avançar aqui um ponto de restauração. Geralmente o Windows UPDATE. Ou seja. Você percebe que tem um ponto aqui. Que foi do dia 19 do 5, tá? Hoje é dia 23. Então no dia 19 do 5. Ele criou um ponto. Então eu posso voltar o estado do meu computador. Na data do dia 19 do 5. Quando o computador tava funcionando perfeitamente. Tá? Então você aqui pode aparecer mais de uma pra você. Então você escolhe uma data em que o seu computador estava funcionando pra ele voltar, tá? Ah, Paulo. Eu vou perder os meus arquivos e tal. Não. Você não vai perder os seus arquivos pessoais, tá? Ele só vai repor arquivos do Windows. Beleza? Vai corrigir arquivos relacionados ao Windows, ok? Então você clica em avançar. Aí você vai concluir. E ele vai começar a fazer o processo. Vai fazer. Vai demorar um pouquinho. Vai reiniciar a máquina. E é isso aí. Você clicou em concluir. Ele vai reiniciar a máquina, tá pessoal? E pode ser que isso volte. Tenta o primeiro do prompt de comando que eu gosto bastante. Se não, Paulo. Eu fiz todo aquele comando. Não deu. Aí você tenta esse daí do restauração do sistema. Pessoal. Salva esse vídeo. Volta. Pausa. Tá? Fica à vontade. Vê com calma. Assista esse vídeo que eu fiz até o fim. Que isso aí pode salvar o seu sistema operacional, pessoal. E se salvar e se esse vídeo te ajudar, não guarde pra você, tá? Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos pra ajudar pessoas também que estão enfrentando o mesmo problema aí no Windows 7 e precisa do computador, não tem como levar pra uma assistência. Isso daqui pode resolver. Se nada resolver, pessoal, aí você tem que partir pra formatação do computador, analisar como que tá a saúde do seu HD e tal. Aí você tem que fazer um procedimento mais técnico, aí eu já recomendaria você levar pra uma assistência. Mas tenta isso daqui, tá, pessoal? Que isso daí pode te salvar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí pra ajudar outras pessoas também nos seus grupos, no seu Facebook, no seu Insta. Compartilha, pessoal, pra ajudar as pessoas que estão com esse mesmo problema e ajuda o no canal também a divulgar aqui o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Falou! Tchau! 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 Tchau!